A Federação Taikon do Timor-Leste continua a preparação do Congresso Nacional da HAT, Federação Nian e Atinane. Relaciona com o Congresso Nacional da Federação Taikon do Timor-Leste da HAT e Atinane, Comissão Organizadora Halauna Preparação. No plano, o Congresso se realiza com o Congresso Nacional da HAT e Atinane. O Congresso Nacional da HAT e Atinane é o presidente da Comissão Organizadora do Congresso Nacional da HAT, Federação Taikon do Timor-Leste da HAT e Atinane. O Congresso Nacional da HAT e Atinane é o presidente da HAT e Atinane. O Congresso Nacional da HAT e Atinane é o presidente da HAT. O Congresso Nacional da HAT e Atinane é o presidente da HAT e Atinane é o presidente da HAT e Atinane. O Congresso Nacional da HAT e Atinane é o presidente da HAT e Atinane é o presidente da HAT e Atinane é o presidente da HAT. O Congresso Nacional da HAT e Atinane é o presidente da HAT. O Congresso Nacional da HAT e Atinane é o presidente da HAT. Nós estamos mencionando hoje que tem um plano, um plano, um plano, um plano, um plano de Hanoi, um plano de 26 e 27. Nós temos uma polêmica com o estatuto que tem uma versão rua, então nós precisamos identificar o estatuto que tem que usar o direito de avançar pela Assembleia de Israel. Bom, nós estamos mencionando aqui em 26 ou 27. Nós estamos mencionando hoje que tem que usar o direito de avançar pela Assembleia de Israel, então nós estamos mencionando hoje que tem que usar o direito de avançar pela Assembleia de Israel. Antes, nós estamos resolvendo o direito de avançar pela Assembleia de Israel. Com o novo fundo do Congresso refere, Cristian Dias informa cada contribuição voluntariamente que tem que usar o direito de avançar pela Assembleia de Israel e o direito de avançar pela Assembleia de Israel. Fiquei Madeira, novas qualves reportagens desportivas.